Beleza, beleza, então vamos aqui gente, vamos fazer um passeio de barco na ilha, valeu? Olha o visual do nosso aqui de portuguesa Eu tenho um amigo aí, um cachorro, ela é a segurança do barco Hoje, hoje é dia 8 de dezembro de 2018, estamos aqui nessa cidade maravilhosa, Porto Belo É aqui de Itapemba, gente, um luxo Eu e minha esposa Natalina pagamos 25 reais cada um, mas é 30 para dar a volta na ilha, tá? Eu consultei o barco pirata ali, eles pediram 55 por cada pessoa Isso ali é o São João, né? É o marinheiro É, ó gente, esses barcos aqui, eles fazem esse passeio, mas é tudo fiscalizado, tá gente? É tudo seguro, tá ok? Não é assim à toa não Olha a nossa Bahia, ó, olha lá Itapemba lá no fundo, ó, ó, no fundo, ó Vem a praia Olha cada lanchinha aí, ó Ó, cada barquinho Coisa mais querida, ó Olha lá o pescador Tem o barulho do motor, mas não faz logo, faz parte do ambiente Olha aí, ó, olha aí, ó Olha aí, ó, olha aí Olha aí, ó, olha aí Fui pra quê? Ali ó, a ferida Vai pra frente, vai pra bombinhas Ali tem uma pesqueira Ontem aqui, aqui nessa Bahia Aqui apareceu um Ontem apareceu um Leão Marinho aqui na praia Na Bahia aqui Foi um sucesso Que é lindo, maravilhoso É assim que, essa ilha aí Ela fica a uns 66 quilômetros de Florianópolis É lógico que Itapema, Bombinhas, é tudo pertinho Ela tem uma linda Bahia Que essa aqui é onde nós estamos É protegida por fortes ventos Águas verdes, esmeraldas Realmente, cara É uma água bonitinha Olha aí, olha que linda Foi da mais querida Já foi, aqui ó Aqui nessa região que nós estamos Aqui nessa Bahia Já foi cenário da gravação do clipe do Michel Trello Aí, se eu te pego O nome da música A ilha é totalmente preservada, tá gente Aqui o mar é calmo É uma piscina pra ter verdade Ela tem, nós vamos lá ver Tem uma faixa, uma boa faixa de areia dourada Olha, já tem um barquinho lá no fundo O que é interessante aqui também na temporada É que tem três barcos flutuantes Você pega a tua lancha, o teu barco aí Ele serve o que tu precisar aí Eles te levam no barco É um sucesso, esse barco É o tipo de restaurante, né Restaurante flutuante Tem de tudo Olha, apareceu uma tartaruga Olha, eu vi agora Olha o Porto Belo lá, ó Esse aí não Esse na frente aí não é a ilha, tá gente É o continente A ilha é só isso aqui, ó Ó, isso ali que é a ilha Ali tem um costão Eles pegam muito marisco Agora o barco vai fazer uma Ele vai fazer um circo Em roda da ilha, tá gente Ali na frente, ó Bem ali na frente É a praia da Caixa Das Ok É a praia da Caixa Das Essa aí, ó Essa é a minha esposa, a Natalina Olha a praia aqui, ó Ó, coisa mais querida Olha, ó Olha o pescador ali, ó Ó, olha Olha o cana ali, ó Show de bola Show de bola É, isso aqui dá muita pesca de peixe aqui Olha o Itapema lá no fundo, gente, ó Tudo aquilo é Itapema, ó Olha o espetáculo Não conhecia nada disso aqui Então olha o visual que tem em Itapema lá Olha, daqui se vê As turres daquele prédio enorme Que estão construindo em Balmeão e Camboriú, gente Também, ó Lá no fundo, ó Olha o visual aí, gente Show de bola É só água É um passeio bem seguro, tá, gente? Pessoal pescando aí, ó Tranquilo Pessoal pescando aí Pessoal pescando aí Pessoal pescando aí Vamos lá. Nesse momento aqui está dando um agelado, tá gente? É que lá em cima, em Lages, Urubici, aquela turma lá em cima, lá em Santa Catarina, deu geada, gente. Então tem um vento fresquinho aqui, tá? Vai, vai melhorar. Mudança de tempo, né? Nós vamos sair da primavera para o verão, aí sempre dá essa mudança de tempo. 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 Olha o barco de Kirata lá, lá também é legal Aqui lá é Kirata vista Aqui bem no lado esquerdo, aquela pontinha ali, ali é a praia do Birke Pertence a Porto Belo Realmente né gente, quando o pessoal chegar aqui naquela época de 1700, tinha que dizer isso né Porto, Porto Belo, lugar belo Ali no fundo tem umas placas que diz pra, não pode pescar e tal, mas isso é tudo na beira da ilha ali ó Pra ser perigoso né gente, mas aqui no mar não tem problema nenhum Aí na frente agora é tudo Porto Belo, olha gente É o centro ali, lá no fundo tá aparecendo a igreja ó Fim da região Agora que vai ficar bom, tá gente? Nós vamos na área turística agora, tá? Agora que vai fazer, o vídeo vai ficar bonito também. Ó pessoal, essas boias que tem aí no mar, é criação de marisco. Lá embaixo eles tem uma rede que fica lá e o marisco fica ali uns um ano ali ó, pra criar o marisco. É uma delícia. Aqui o cara fica nesse depósito aqui ó, ó o cesto ali ó, não sei se tá de vinho. Aquele cesto ali ó, tá vendo ali no lado direito? Esse ali é onde fica o marisco ó. Ó. Tu viu? Uma casa de pescador, tu viu? No mar. Tudo ali na frente é Porto Belo. Aqui ó, estamos chegando na ilha. Na ilha da... Quer dizer, na praia. Na praia da... Ilha da Cachadasso. Olha ali ó. Tem uma área de lazer. Vamos dar uma olhadinha ali só, tá? Tem bastante coisa pra fazer aí na ilha, tá gente? Vamos lá gente. Como é que se chama isso aqui? Guia? Ó, aqui tem uma gera, tá gente? Ó, aqui tem uma gera, tá gente ó. 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 Ok? Oi, o João. O que que é? O que que é? O que que é? O que é? O que é? O que é? O que é vocês fazerem o retorno? O que vocês apresentam pra nós aqui na barriga? E a gente chama ele. Tá. Vamos lá, a gente só bate um pouquinho. É. Olha aí pessoal. Tem um pouquinho. É uma ilha. Na ilha tem essa praia. Ó. Bom dia. Tem que fazer alguma coisa aí não, querido? Não, não. Só na nossa. Tem que estar o tique. Tá. Então quando a gente entra na ilha, eles dão um tique. Esse tique da direita é você retornar pro continente lá. Lá pra Português. Aqui tem uma tirolesa. Aqui tem uma tirolesa. Aqui tem uns barzinhos aí. É uma boa estrutura. É lógico que hoje não... Olha só que água limpinha, gente. Um peixinho que tanta delas. Olha só. Olha que transparência de água. É. Tudo bem conservado. É. Tudo bem conservado. É. Aqui tem uns serviços. Não dá de passar o dia inteiro aqui, gente. Tranquilo. Passar o dia inteiro aqui, gente. Passar o dia inteiro aqui se divertindo aqui, ó. Olha o mirante ali, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Tem bastante coisa, gente. Tem bastante coisa. Tem bastante coisa. É. Dá de fazer caminhada. Tem que conhecer um ônibus. Ó, gente. Dá de passar o dia inteiro aqui, floxo. Olha, trilha ecológica. Emải. Leitu. O aqui é o dyes, este. Ele tem o press overcação e ingressos. Aqui é o dyes. Aqui é o curto com o grifo. O que é isso? Estamos chegando aqui em cima, ó. Ó, boa estrutura, tá, gente? Boa estrutura mesmo. Aqui tem um museu, ó. Os ossos de baleia antigo, né? Também da baleia, ali, ó. Ó, gente, ó. Congela aí que daí você consegue ler ali, ó. Na parte de cima ali, ó. As outras são espanhóis. É a faculdade, ó, esses estudos aí, ó. E aqui, ó. Olha só. Oi. Posso? Olha que coisa impressionante aí, gente, ó. O tamanho do bicho. Será que dava de conviver junto com essa gente aí? Não, 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 não. Meu Deus do céu, cara. Olha aí, cara. Como o nosso mundo era selvagem. Interessante, né? Como é que nós íamos conviver, no meio desses bichos aí, feroxos? Esse é um museu. O museu que tem aqui, que tem aqui na ilha Cachadaço. Ó, tem sala de aula e tudo aí da faculdade. Então é isso aí, né? Beleza? 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 Toda a ilha, só nessa área aqui, que tem praia, hein? A gente chama praia, mas é um costão. Olha aí, ó. Fizeram esse deck aqui, bonitinho? Vamos lá, então? Vamos ficar aqui, vamos ficar na posição da praia. Ó. Essa é a prainha deles, ó. 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 Ok, então, pessoal, né? Então é isso aí, Vê. Fiz o que eu queria fazer, valeu? Tem uma trilha que você tem que pagar 15 reais ainda pra poder dar. É, tem uma trilha ali que você faz por dentro da ilha, que você paga 15 reais por pessoas, tá vendo? Tem guia. É? Daí tem o guia. Tem um guia também, aí não é pra ficar perdido, então. Tem tirolesa, ó. Paga-se pra fazer. Então tem que pagar uma taxinha, né? As pessoas vivem disso aí, né? Valeu? Valeu. Tô, tá, pessoal. Eu vou pra lá já, já tô indo pra lá, pô. Eu já tô indo embora. Eu já tô indo embora. Ô, João. Valeu, então, pessoal? Vou encerrar aqui o vídeo, tá? Beleza? É isso aí, ó. Um abraço. Obrigado. Continue curtindo meu canal aí. Eu fico muito agradecido, tá, meu? Valeu? Um abraço. Fui!